Na cidade de Santa Efigênia de Minas, um homem de 27 anos foi assassinado por um rapaz de 26 nessa terça-feira. Segundo o Narro Boletim de Ocorrência, a motivação do crime está ligada a provocações e ameaças de Ramon Alexandre da Silva em relação ao suspeito que continua foragido. É, aí Tomás, você vai contar disso aí da nossa querida cidade de Santa Efigênia de Minas. Bom dia pra você, amigo. Oi Nico, bom dia pra você também. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, esse crime aconteceu na noite de ontem, segundo informações do Boletim de Ocorrência. A polícia descobriu que pode ter sido a motivação de crime passional. Segundo informações, o que eles conseguiram apurar lá em Santa Efigênia de Minas, ontem mesmo, ontem à noite mesmo, foi que o Ramon Alexandre da Silva, vítima de 27 anos, ele estava suspeitando que esse autor de 26 anos tinha um relacionamento com a mulher dele. Segundo informações, ele foi tirar a satisfação e o outro, o autor, ao se sentir ameaçado, sacou de um revólver e disparou contra o Ramon Alexandre, que morreu na hora, lá na rua Roberto Marinho, na cidade de Santa Efigênia de Minas. A polícia foi até o local, começou a apurar que esse rapaz, o autor, fugiu em uma motocicleta, descobriram o endereço dele e foram até a cidade de Virginópolis. Lá na casa eles conseguiram apreender rifle, outras munições, também porte de arma, e esse homem não foi encontrado. O corpo do Ramon foi levado para o IML de Goiânia, Goiânia, e até o fechamento da ocorrência, o autor não tinha sido encontrado, bem como a ex-companheira, a companheira do Ramon falecido nesse crime. Ontem à noite, um assassinato brutal, que a polícia ainda vai ter outros direcionamentos, busca também a motivação e os direcionamentos que levaram, se realmente houve agressão, houve ameaça, para que chegasse nas vidas de fatos para esse corpo, esse rapaz, ser assassinado por cinco disparos de arma de fogo. Foi o que a perícia encontrou marcas nas costas dele. Então, são todos os detalhes que serão elucidados posteriormente para a polícia, até chegar no autor e entregar todo o inquérito à justiça, Nico. É isso aí, é isso aí. Quem tiver informação, né, Tomás, passar para as Forças de Segurança através do 181, do 190. Sempre tem alguém que sabe da movimentação, né, para ajudar a localizar aí essa pessoa que é aparentemente suspeita do episódio, né. Obrigado, viu, Roberto Tomás.